Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no segundo dia deste brevíssimo tríduo de São Pedro. Queremos encerrar bem este mês de junho. Talvez você esteja rezando este tríduo em outro momento do ano. O mais importante é continuarmos pedindo a intercessão de São Pedro. São Pedro é uma pessoa profundamente humana, com tendências, com falhas, com dificuldades, mas uma pessoa profundamente apaixonada por Jesus. Que é exemplo de Pedro, nós possamos também tornar a melhor versão de cada um de nós. Apresentemos agora a Deus a nossa oração para este tríduo. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento de sua igreja. Entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal de todos os fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos. Confiantes na palavra do Senhor que vos disse, Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E no encargo que vos deu de confiar os irmãos na fé, concedem-nos a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber como vos professar com firmeza nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele amor à igreja que por três vezes proclamastes após a ressurreição. Agora, em silêncio, apresentemos a Deus a nossa intenção para este tríduo. Diga agora a Deus aquilo que você mais precisa. Por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, faça agora a sua prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão de São Pedro, que desça sobre cada um de nós, sobre as pessoas que trazemos no nosso coração, sobre todas as pessoas que estamos rezando, e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pescador Fixo o meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos do meu Senhor Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me manda Certo de que vou encher elas De almas Pro reino de Deus Sim, Senhor Eu te amo de todo o coração Não vou te negar Vou cuidar dos teus Vou falar Sem medo A toda alma Que encontrar Vou remar Pra dentro Desse mar Eu vou jogar Minhas redes Onde o Senhor Onde o Senhor Me manda Certo de que Vou encher elas De almas Pro reino De Deus Eu Simples Pedro A pescador Chamado Do Deus A buscar Outro Do Deus Do feel Do Do Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas no reino de Deus Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher elas De almas no reino de Deus Pelo um simples Perdoa essa luz Chamada por Deus A buscar outro lado Oh meu Deus Vou buscar outro lado Oh meu Deus Vou buscar outro lado Oh meu Deus 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 E aí E aí E aí